E aí galera do YouTube, tô de volta na área trazendo novidade pra vocês. Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma homenagem aqui do canal pra Marília Mendonça, gente. Vou te contar todos os perrengues aí, tudo que ela viveu até ela chegar a ser uma das maiores cantoras da música sertaneja, um dos cachês mais altos aí da nossa música brasileira, tá bom pessoal? Bora lá pro vídeo então sem enrolação. A Marília Mendonça, pessoal, como a maioria dos artistas aí, ela começou cantando na igreja, galera. Ela ajudou o timbre ali afinado da mãe e o timbre da voz ali mais grossa, né? A voz do pai da Marília Mendonça, ela que perdeu o pai ainda quando era criança, pessoal. Olha só ela cantando ali na igreja, gente. A próxima ainda continua, então, né? A irmã Marília. Marília! 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 Saúde os irmãos capazes do Senhor. Amém! Eu vou louvar a Marília aqui nesse dia, né? Nessa tarde. E eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui louvando o Senhor em primeiro lugar. A Marília, pessoal, ela cantava na igreja, mas ela precisou deixar a igreja, gente, porque é o seguinte, as pessoas estavam criticando muito ela, porque o padrasto dela, na época, traiu a mãe dela e foi embora de casa e deixou as duas ali, passando dificuldades financeiras. Aí a Marília teve que deixar a igreja pra se dedicar à música, porque ela, tocando fora ali, né? E tocando na igreja também, as pessoas estavam criticando ela por estar fazendo isso, pessoal. Eu fui obrigada a sair pra trabalhar com 15 anos de idade. Eu não ia pro bar pra curtir, eu não ia pro bar pra beber, eu ia pra trabalhar. Então a gente não foi muito bem aceito por isso. E aí é o seguinte, pessoal, a mãe da Marília Medonça tinha um bar ali, né, do lado da casa onde ela morava. E ela apresentava lá no bar, tocava pop rock. E aí um dia chegou um rapaz lá e falou, Marília, vamos tocar sertanejo, né? Vamos pegar uns shows aí, uns barzinhos aí pra gente fazer. Ela falou, Deus me livre, não quero saber de tocar sertanejo. Não, não gosto de sertanejo. Mas ele disse o seguinte, se um dia você tiver uma desilusão amorosa, você vai começar a gostar de sertanejo. E não é que a Marília, gente, começou a gostar de sertanejo mesmo, né? Depois ela começou a tocar em barzinhos, fazer showzinhos ali, ganhava 50 reais, pessoal. Ela contou um episódio de um dia que a mãe dela comprou uma latinha de cerveja de 5 reais, que era o dinheiro que tinha. Porque a mãe dela acompanhava ela, né, nas apresentações ali, porque ela era menor de idade. A mãe dela comprou uma latinha de cerveja só pra poder ficar sentada ali, usando a mesa ali do bar. Ela nem mexia na cerveja, porque ela tinha 5 reais e ela tinha que ter uma mesa pra ela sentar. E aí, pessoal, a Marília Mendonça começou a fazer showzinhos ali, ganhava 50 reais. Teve um cachê, o máximo que ela conseguiu foi 800 reais, pessoal, cantando ali sertanejo. E aí, na época, ela usou todo esse dinheiro pra pagar 3 contas de energia elétrica que estava atrasada ali da casa que ela morava com a mãe e o irmão também, pessoal. E a mãe da Marília também gosta de cantar, hein? Olha as duas cantando aqui, galera. Olha só o primeiro canal do YouTube que eu encontrei aqui da Marília Mendonça, gente, onde ela postava as respostas que ela fazia. Ela fazia respostas das músicas ali na versão feminina. Essa aí, gente, é a resposta, né? A versão feminina da música Tietirere Tietê do Gustavo Lima. Ela fez também uma do Jonete Frederico, a resposta também, né? Olha só. Bom, tô aqui de novo pra mostrar pra vocês a resposta de Sou F*** que eu fiz. Chama Sou Forte. Vai pra todos os cachaceiros. Vamos lá. O uísque eu viro fácil, me traz campare. Com vinho eu viro tudo e pioca e caninha. Esse aqui, pessoal, é o primeiro canal da Marília Mendonça. Olha só, Marília Marília 02. Eu acredito que ela mesma fez esse canal, né? Há 10 anos atrás aqui, pessoal. Olha, mesmo assim, o pessoal encontrou esse canal e tem bastante views ali, hein? Quando foi criado esse canal. 16 de junho de 2011, gente. Como é que eu descobri? Aqui no campo de contato está escrito aqui, ó, o número de contato, né? André Colucci. Tem o e-mail ali também e tem lá, ó. Galera, qualidade não tá boa, hein? Mas vale a intenção. Kaká, beijos Marília Mendonça. Isso aqui, esse vídeo foi postado, gente, em 2011. E um comentário aqui há 10 anos atrás. Você tem uma voz ótima, Marília. Siga a carreira que você vai ter sucesso. Parabéns. Olha, esse cara já tava acertando que ela iria fazer sucesso, hein? Bacana, né, gente? Olha outro comentário aqui, gente. Perfeita. Já assisti muito esse vídeo, mas não me canso de rever. É lindo e tem um mega vozeirão. Tem tudo pra dar certo. Boa sorte que Deus te ilumine 10 anos atrás esses comentários aqui, quando a Marília nem era conhecida ainda. Aí, gente, tem aqui esse André Colucci. Eu vim aqui, ó, esse André Colucci cuidava ali da agenda da Marília. Aí, ele tem o canal dele. Aqui no canal dele, a gente consegue ver outros vídeos aqui da Marília, pessoal. Olha só. Tô a fim de curtição. Hoje o bicho vai pegar. Olha só uma música que a Marília chegou a lançar, gente. Gravada em estúdio, bem certinho. Mas ela não chegou a trabalhar, né? Na época não tinha um investimento. Já já vocês vão saber aqui no canal quanto foi investido pra Marília Mendonça se tornar um sucesso. Já já eu te conto, hein, pessoal. Um, dois, três, valendo! Oi, galera! Tô eu aqui de novo pra mostrar pra vocês um modão chonato demais de composição minha e do André Colucci. Vamos lá. Vamos cantar pra esse sem vergonha. Vamos lá. Cachorro sem vergonha, não me ligue nunca mais. Isso aí foi antes dela assinar com um escritório que investiu pesado pra ela se tornar a Marília Mendonça, que a gente conhecia. Olha só um outro vídeo aqui da Marília, dez anos atrás, pessoal. E tem outros vídeos antigos aqui, gente, nesse canal aqui, que o pessoal postava os materiais aqui da Marília Mendonça. Olha só, gente. Dez anos atrás. Marília Mendonça, jeito de mato, gente. Essa época, galera, a Marília Mendonça, ela tinha apenas 16 anos de idade, já gravava os covers ali pra colocar nas redes sociais. Dá pra nascer alguém que me prenda e me faça mudar, mas se acostumando é meu jeito de amar, que sou vociado demais na grande área. E aí, pessoal, essa época teve uma pessoa que começou a gostar ali do trabalho da Marília Mendonça, esse trabalho mais endimista, mais humilde, né? E esse cara pegou, gente, começou a mandar e-mails ali para o dono do work show, né? Um escritório grande e tal, que na época agenciava a carreira da dupla João Neto e Frederico, gente. E ele mandava assim no assunto do e-mail, não abra. Até que um dia o dono do escritório resolveu abrir o e-mail, né? De tanto cara mandar um monte de e-mail lá e tinha quatro músicas de composições da Marília Mendonça. E aí, gente, o dono do escritório, né? Resolveu chamar a Marília Mendonça pra ter uma conversa com ela. Ela tinha 15 anos de idade. Aí o pessoal falou, pô, legal essas músicas aí e tal, mas vem trabalhar aqui com a gente, vem compor umas músicas. Ela começou a compor músicas junto com o João Neto e Frederico, gente. Mas no dia que ela foi lá no escritório, ela levou essa música lá e mostrou. E a dupla João Neto e Frederico chegou a gravar essa música aqui que ela fez quando ela tinha apenas 12 anos de idade, galera. A música chama Minha Herança. E aí, gente, ela chegou a ser contratada ali pelo escritório, né? O workshop, ela acompanha ali com o João Neto e Frederico, com vários compositores. Ela foi fazendo amizades ali. E aí ela recebia, gente, ali um adiantamento de carreira, né? O dono ali do escritório pagava uma ajuda de custo ali pra ela poder estar trabalhando. Com apenas 15 anos, ela já trabalhava ali com eles. Ela chegou em alguns momentos também a reclamar bastante que ela queria ser cantora, né, gente? Não só compor, ela chegou a participar ali de composições como a música Cuida Bem Dela, sucesso do Henrique Juliano. De copo sempre cheio, coração vazio. Vocês devem conhecer também, entre outros sucessos aí, Lucas Lucco gravou música da Marília. Também Wesley Safadão gravou música da Marília Mendonça na época. E ela tava querendo cantar logo, né, gente? Queria ser cantora, não queria ficar só compondo músicas ali pros grandes artistas. E uma música aqui, a dupla Jorge Matheus também gravou. A música chamada Calma. Vocês já devem ter ouvido, né? Me apaixonei por uma compositora lá de Goiânia. Amarília, cara. Tem só 18 anos, menina. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. E aí, pessoal? Ela se tornou uma das maiores compositoras do Brasil. Ela gravava ali, ela compunha as músicas ali com Juliano Tchula, gente. Um compositor também que era muito amigo dela. E aí, gente, com 18 anos ali, o empresário resolveu, né, investir ali na Marília Mendonça. Ela gravou a música Infiel e Alô, Porteiro, pessoal. Foi mais ou menos ali no mês de novembro de 2014 que ela lançou dois videoclipes ali na internet. Alô, Porteiro? Tô ligando pra te avisar. Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder. E aí, pessoal? A Marília Mendonça conseguiu ali, né, o investimento. Chegou o tão esperado momento onde o empresário ali, o dono da work show, além de deixá-la na composição, né, gente, que ela se destacou, ele iria investir nela como cantora, pessoal. Ela começou pela região Nordeste, né? Fez um combinado lá com o empresário. Começou pela região Nordeste do país. Ela estourou lá no Nordeste. Depois, ela veio aqui pra minha região aqui, né, a região Sudeste, Sul aqui do Brasil, gente. E ela já tava perdendo a paciência com o empresário ali, gente. Ela não via a hora que ele investisse ali na carreira dela como cantora. Olha só o que ela fazia. Que eu achava que ele tava me segurando, sabe? E eu não entendia que com 15 anos eu não ia conseguir fazer nada. Aí tinha vezes que eu parava de compor. Nem chegava nele, eu tinha que avisar ele que eu tava revoltado. Olha, você tá vendo? Eu tô sem compor aqui, ó. E aí, pessoal, o empresário resolveu investir ali, né, Lançar músicas ali da Marília Mendonça como cantora, pessoal. E durante uma entrevista ao podcast PrimoCast, a Marília Mendonça, ela revelou quanto foi investido na carreira dela, gente. Pra ela se tornar, né, um investimento inicial pra ela se tornar essa grande artista nacional, pessoal. Olha só. O meu investimento inicial na minha carreira foi coisa de um milhão e meio. Foi só isso. E é um investimento muito baixo, falando de sertanejo. Aí depois disso, né, pessoal, foi lançada a música Loporteira, a música Infiel. Ela começou a fazer muitos shows lá no Nordeste e foi crescendo, crescendo. E ela se tornou a Marília Mendonça, que a gente conhecia, né, gente. É até estranho falar assim porque, infelizmente, ela nos deixou, né, pessoal. Infelizmente. Mais uma vez, de rolê na quebrada. Jeito de quem aprontou na madrugada. Beijou ninguém, mas tá toda beijada. Cheia de ódio, mas toda apaixonada. E aí, pessoal, depois ela gravou aquele DVD no estúdio, né, depois gravou um DVD gigante lá em Manaus. E aí continuou a carreira da Marília Mendonça, né, gente. Ela se tornou uma das maiores artistas aí, um dos cachês mais caros da música, um dos shows mais caros, né, do Brasil, pessoal. Olha só ela aqui, gente, na época com a dupla Jeanette e Frederico, quando eles gravaram a música, né, quando eles trabalhavam juntos lá nas composições. Olha que legal, hein. Essa é uma homenagem, pessoal, que a gente faz aqui pra Marília Mendonça, né, gente. Deixar essa história dela de persistência, né, de talento, de esforço. Gente, eu vou cantar uma música agora, que é uma composição minha e que os meus parceiros, João Neto e Frederico, gravaram, que eu acho que vocês conhecem muito bem. Tudo é possível, né, pessoal. Uma pessoa que tava com conta atrasada, né, contas atrasadas ali de água, de luz, não tinha ali uma expectativa de vida, de conquistar grandes coisas, mas ela, graças a Deus, ela correu atrás e conseguiu fazer o sucesso tão merecido, né, gente. Música nova de Marília Mendonça pra vocês, vou levando a mim. Olha só um vídeo aqui, pessoal, antigo, antigasso aqui de quando a Marília fazia show. Esse vídeo foi postado em 14 de junho de 2011, a Marília Mendonça, ela tinha 16 anos de idade e já fazia shows, pessoal. Olha só ela cantando aqui. Música Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Vocês que gostaram, deixa o likeão pra você nos apoiar. Vocês que gostaram aí da trajetória da Marília Mendonça, fiquem todos com Deus. Essa é a homenagem aqui do canal pra essa grande artista que com certeza vai fazer muita falta, mas não vai ser esquecida. Compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que gostava da Marília também e acredite nos seus sonhos, assim como a Marília acreditou e se tornou uma das maiores cantoras do Brasil, né, gente. Infelizmente, infelizmente nos deixou da maneira que ninguém gostaria, mas Deus sabe das coisas e ela tá num ótimo lugar com certeza. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.